Porque conforme caminha o púlpito, da mesma forma caminhará a igreja. Nenhuma igreja poderá estar acima do que é o seu púlpito. E nenhum de nós está imune à queda. Palavras do apóstolo Paulo. Aquele que cuida estar de pé, veja que não caia. Tudo que precisa funcionar bem numa igreja é posto em movimento através de um púlpito forte. Então o púlpito precisa estar aprumado para que a igreja esteja aprumada. Eu estou aqui para falar um pouco com vocês da queda do doutor Steve Lawson. Nós o recebemos aqui nas nossas últimas edições da Conferência Old School. estávamos mantendo uma amizade e uma comunhão, uma aliança muito positiva com relação ao avanço do reino de Deus. E todos nós fomos surpreendidos com essa notícia do pecado do doutor Steve Lawson. Um dos pastores referenciais no Ministério Defesa do Evangelho foi destituído de todas as suas responsabilidades ministeriais. O motivo? Um caso extra conjugal. Vamos primeiro aqui entender quem é o pastor Steve Lawson. Steve é teólogo e pastor reformado americano, conhecido por seu Ministério de Pregação e Ensino. Ele é amplamente respeitado entre os cristãos reformados e evangélicos, especialmente pela sua ênfase na pregação expositiva e na doutrina da soberania de Deus. Lawson é fundador e presidente de um ministério e uma organização focada em treinar pastores e líderes em pregações bíblicas. Ele também é professor associado de pregação expositiva e contribui regularmente com a defesa do Evangelho. Além disso, Steve é autor de diversos livros. Steve também é amigo de Paul Auscher e Paulo Júnior. O pastor Steve esteve em um congresso na igreja do pastor Paulo Júnior há cerca de três meses. E o que aconteceu com o pastor Steve? O pastor foi surpreendido em adultério. Mas eu vou te contar como isso aconteceu e principalmente a postura da igreja que foi para mim exemplar para o Brasil. Mas desde já, por favor, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso meio de canal. O pastor Paulo Júnior não passou pano na história. Veio a público, esclareceu em dois vídeos. Um para a sua igreja, transmitido ali pelo YouTube, e também um especialmente para as suas redes sociais. Nós o recebemos aqui nas nossas últimas edições da Conferência Wood School. estávamos mantendo uma amizade e uma comunhão, uma aliança muito positiva com relação ao avanço do reino de Deus. E todos nós fomos surpreendidos com essa notícia do pecado do doutor Steve Lawson. O pecado dele foi de um relacionamento extraconjugal, que vocês já sabem. Isso, evidentemente, não deixou só a mim, mas a você e todo o meio cristão muito triste, muito abalado com a notícia dessa, uma vez que o doutor Lawson era um grande expoente da fé cristã, sobretudo da fé reformada. E eu gostaria, não necessariamente, de falar do pecado ou da queda, porque, como eu já disse, já foi divulgado, mas das lições que nós podemos tirar desse desastre, dessa traumática, queda desse traumático episódio. O doutor Steve Lawson tinha, por volta de 50 anos de ministério, estaria completando, agora vai completar 74 anos de vida, de um ministério muito sólido e amplamente reconhecido mundialmente. E agora, no final, prestes a aposentar, ocorre essa tragédia. Era também um homem muito respeitado, um homem muito querido, uma figura no que diz respeito à pregação expositiva, à teologia e aos aspectos da fé reformada, uma referência. Isso traz para nós algumas lições. Nós aqui, que, entre aspas, é importante dizer, somos simples cristãos, ou cristãos anônimos, ou você que é uma dona de casa, um operário, um irmão em Cristo, simples, que faz parte de uma comunidade local, e luta as suas lutas diárias contra o pecado, a carne e o mundo, ou você, que é um ministro do Evangelho, foi separado com algum dom para algum ofício cristão, seja presbítero, diácono, pastor, evangelista, mestre. A primeira lição que eu aprendo aí é que ninguém está imune à queda. Ninguém, nenhum de nós, meu irmão, tem foro privilegiado e tem imunidade contra o pecado, a tentação ou a queda. Todos nós estamos sujeitos à queda. Por isso, Paulo vai falar, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, Aquele que cuida está de pé, veja que não caia. A segunda coisa que eu aprendo aqui, o segundo ponto com a queda do Dr. Lawson, é que Deus não tem categoria, categorias especiais. Deus não tem queridinhos, Deus não tem categoria de pessoas preferidas. É importante saber disso. Você não deve pensar que, por ter algum dom e por se destacar em alguma área, por se tornar popular, famoso, ou por ter construído o ministério influente ao longo dos anos, isso também te faz imune contra a queda. A terceira coisa, o que nós soubemos sobre o Dr. Steve Lawson, é que há quase 30 anos ele não pastoreia mais a igreja ou trabalha com o pastoreio, e sim somente com o ministério itinerante. Então, há muito tempo que não lida com aconselhamento, com gabinete, com velório, com casamento. O dia a dia da igreja local, os seus dilemas, os seus problemas, e o fardo do dia a dia que um pastor carrega, se tornando apenas um ministro itinerante de conferências e livros e artigos e aulas. Isso, às vezes, nos faz perder o senso da realidade, do dia a dia, das lutas de um cristão comum. E também tira o aguilhão que a igreja local traz ao pastor. Os fardos, as aflições, as pressões e as cobranças mantém o pastor com os pés no chão, aflinge ele, quebra o orgulho dele, o leva para os pés de Cristo a buscar o Senhor, e isso o mantém santo, o mantém guardado. De modo que, às vezes, os ministérios itinerantes, onde você é aclamado como uma estrela, é recebido por grandes públicos, recebe ofertas ou cachês, sessão de fotos e volta para o seu hotel e, no outro dia, prega um voo para pousar em uma nova conferência e acontecer tudo de novo. Isso pode fazer mal, pode inflar o ego, te tirar da realidade da igreja local, te privar dos fardos que te santificam e fazer do pregador uma figura quase que divinizada. Isso, obviamente, vai deixá-lo mais vulnerável e esse ponto, especialmente, falou muito comigo. Acredito que deve falar com você também, caro pastor. Nós fomos chamados para cuidar do rebanho de Cristo, para postorear a igreja, para aconselhar, para discipular, para evangelizar, para fazer visitas, celebrar casamentos, velórios, para cuidar de casos de dependentes químicos, preparar sermões, séries de sermões na igreja local, presidir, governar, participar da docência. Esse é o nosso grande fardo. De modo que isso não nos faz superiores a ninguém. E se entregar demais ao ministério itinerante, faz do pregador uma celebridade. E nós não fomos chamados para ser celebridades, para ser aclamado com os louros dos aplausos humanos. Por último, eu aprendi também a valorizar a vida simples, a banalidade da vida, o dia a dia de uma vida simples. Nós ficarmos envolvidos com aquilo que infla o nosso ego, muitas vezes é nocivo. Estamos demais envolvidos em mídias sociais, postando tudo, o tempo todo, para todos, vivendo como verdadeiras estrelas que prestam conta de tudo que faz e fala. Talvez eu aconselho você a explorar mais a vida banal, a vida diária, a vida com os filhos no colégio, o culto familiar à mesa, o consertar de uma tomada, o ir à feira com a esposa, o assar uma carne na sexta-feira à tarde com os filhos, o ajudar um irmão numa mudança, ajudar o outro irmão em um multirão, em uma contribuição para pagar um tratamento para o outro irmão. Explorar esses aspectos, a simplicidade da vida, as banalidades da vida. Fazendo assim, você se torna um pastor, um pregador, um teólogo, um missionário, ou um cristão comum, uma mãe, um pai, um marido, um funcionário. Você se torna um simples cristão. Repensar, então, e ver que essa trágica queda pode trazer essas lições para nós. Temos cuidado, porque se grandes homens caíram, nós também estamos sujeitos. Quem somos nós? E eu acrescentarei um último ponto. Jamais, nunca, tirarmos os olhos de Jesus. Jamais colocarmos os olhos em nós mesmos. No ministério, fazer dele um ídolo. nos números, na agenda, na fama, nos seguidores, nos vios. Nada dessa bobagem. Não querer ser protagonista sempre. Estar sob as luzes da ribalta sempre. Nos isolar um pouco, sumir um pouco. Ficar um pouco no anonimato. Explorando as banalidades, a simplicidade da vida cristã. E jamais tirar os olhos de Jesus, que é ele quem nos mantém de pé. Ao saber do adultério, a igreja, ela emitiu uma nota imediatamente, sem poupar nada, contando a história, com muito respeito, mas tudo o que aconteceu. Na minha opinião, essa foi uma das atitudes mais certas, e exemplares, por muitos motivos. Primeiro, olha o resultado. Já joga por terra qualquer brecha para fake news, boatos, fofocas, teorias, tudo. O que aconteceu foi isso e isso aqui. Já mostra que todos são tratados da mesma maneira, quem dera se no Brasil fosse assim. Não manteve ele ali em seu cargo, apenas afastado do púlpito, mas recebendo por isso, houve uma punição severa e por um tempo indeterminado, bem diferente do Brasil na mesma, onde os pastores não só continuam, primeiro com sua vida dupla, tripla, até serem descobertos. Depois, fingem descaradamente, faz videozinho ao lado da esposa, fingindo que nada aconteceu. E acusando ainda aqueles que estão denunciando. Mas aqui o caso foi completamente diferente. Não precisou de ninguém, meu irmão, descobrir o que o pastor tinha feito. Ele mesmo fez uma reunião com o presbitério, confessou o seu caso extraconjugal. Olha que peito, olha que exemplo. Não é à toa que este pastor é um treinador de outros pastores reformados lá na América. Ele deu, neste momento, um exemplo. Já no Brasil, além dos pastores jamais procurarem a sua liderança para confessar algo, quando são flagrados, quando são denunciados, processam, mentem, fazem videozinho com a esposa, enfim, todo aquele inferno, ameaçam, todo aquele inferno que já conhecemos. Mas o que me chama a atenção, mais uma vez, é este exemplo brilhante da igreja. tanto do pastor Paulo Júnior, que não poupou o indivíduo, colocou ali tudo o que aconteceu, expôs e extraiu lições, como também ofereceu ali as suas orações. O perdão. Olha que maravilhoso. Cara, isso jamais aconteceria no Brasil. Enquanto lá, eu tenho certeza absoluta que amanhã, quando esse pastor se levantar, ele vai se levantar, evidentemente, e tiver ali uma discussão teológica ou algum tipo de discussão administrativa sobre algo, será tido normal. Jamais vão pegar este fato da vida dele para lançar em rosto. Toma aqui. Quem é você para decidir onde a cadeira acorda o uniforme da festa das senhoras? Sei que não tem isso na igreja deles, mas é só para dar o exemplo. Quem é você está doido? Você que adulterou há dois anos? Quem é você para decidir isso? Jamais eles vão fazer isso. O que me leva, meu irmão, a tentar, às vezes, aceitar a ideia de, pelo menos, mandar meus filhos para fora desse país não é o poder de compra aquisitivo de outro país, mas é a cultura o quão rica é. Porque a ignorância do brasileiro me enche de profundo desprezo. Eu posso falar porque amo o meu país. O povozinho miserável, o povozinho desgraçado. No Brasil, eles seguem mentindo e iludindo e olhando nos seus olhos e jurando pelo pai, pelo filho e pelo Espírito Santo que não fizeram, que o errado é você e assim seguirão fazendo porque conhecem a igreja que tem. Se eles assumem isso, olha, eu caí, cara, eu preciso da oração dos irmãos. Amanhã, numa discussão banal sobre a cor do uniforme das senhoras, da festa das senhoras, vão jogar na cara dele. Quem é você para decidir qualquer coisa? Você estava adulterando há dois anos atrás, o cara pedindo perdão, e talvez esse indivíduo que está jogando isso na cara do pastor, esconde coisas piores, quedas piores, vícios piores. Jamais teria a hombridade de chegar e assumir qualquer coisa. Mas está ali lançando em rosto do pastor as suas falhas por conta de uma discussão do cotidiano. Irmão, o Brasil é podre. A cultura desse país é podre. O que mais me enche de desprezo é exatamente isso. O quanto que a mentalidade do brasileiro está extremamente contaminada, não somente por questões de meios seculares, música, não. Toda a ideologia do brasileiro, a forma de compreender, a forma de lidar com as situações está contaminada. A queda desse pastor vai produzir algo incrível e mostra que eles não estão preocupados com uma vida de vitrine. O importante é manter a vitrine pulida. Não. Para eles, o importante é estar comprometido com a sua missão, com a sua caminhada. O que no Brasil já não existe há muito tempo. Jamais. Você pode ver até mesmo membros confessando erros e falhas, mas líderes, jamais. E um membro que confessa isso jamais será líder dentro do sistema, embora no meio espiritual, tenho certeza que ele já exerce uma influência. O Brasil não está preparado para lidar com a cultura do erro, da falha. A mentalidade do povo brasileiro, assim como sua espiritualidade e suas emoções, são infantis. É leitinho para a criança, até mesmo cultural. Eu vou dar um exemplo aqui secular para você entender. O Rock Balboa, o filme, o primeiro, que foi um sucesso dirigido ali pelo Silvestre Stallone, no final do filme, as pessoas não sabem mas o Rock Balboa perde a luta. É isso mesmo que você entendeu. Ele perde a luta. A história do filme é mais ou menos o seguinte, ele é um lutador aspirante que tem a chance de lutar com um cara que é top, que é o Creed. Aí o Creed, que é o campeão dos pesos pesados, oferece aquilo dali para ficar bem na fita, no seu país, fazer uma jogada de marketing. Vou dar a chance a um lutador iniciante de lutar comigo. e o escolhido é o Rock Balboa. Rock Balboa aceita, treina pra caramba, mas ao contrário do que o brasileiro pensa, Rock Balboa, no original, ele perde a luta, mas ele é celebrado no final porque mesmo perdendo a luta, ele lutou com bravura. Olha que interessante. Já na dublagem, quando o filme foi ser dublado, os diretores de dublagem, os diretores da distribuidora do filme no Brasil entenderam que o Brasil não tem a cultura de lidar com o fracasso, com o erro, com a coragem. Então, mudaram na dublagem. Disseram que eles empataram. Olha que ridículo, cara. Como não dá pra entender muito pelas imagens, a dublagem vai dizer que os dois empataram no final. Porém, é anunciado que o vencedor no original é o Creed. Mas como o brasileiro é uma criança que precisa de um final Disney em questões morais, olha a mensagem, olha a força dessa mensagem, cara. O cara perdeu, mas ele lutou com tanta bravura que ele conquistou o povo. O brasileiro não sabe lidar com isso. Perdeu, perdeu, né, cara? Não ganhou? Não ganhou? Cadê tua mansão? Hein? Seu carrão. perdeu, perdeu. Mas lutou com bravura. A mentalidade do brasileiro, e isso também está dentro da igreja, não se engane. Só sabem lidar com o sucesso, com a conquista. Não tem nenhum conhecimento do que é bravura, do que é combater o bom combate. Quem é que pode olhar pra esse pastor e dizer, ele, tendo fraquejado, está anos luz à frente da maioria dos pastores no Brasil? O cara vai lá e procura o presbitério e assume. Cara, isso é homem, meu irmão. Isso é homem. E paga todas as consequências. Isso é homem, cara. Mas por quê? Também não é só ele, né? É toda a cultura do lugar. sabe lidar com o fracasso em um projeto porque entende que diante do fracasso conhecemos a bravura, o combater o bom combate. Infelizmente, o Brasil, vivendo a felicianização do evangelho, como eu já disse aqui, jamais, meu irmão, vai chegar a esse nível. Jamais. Mas que Deus te abençoe. Curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E o Norte é Cristo.